Fala pessoal, hoje vamos jogar com Decked Out, Mushet, que é uma mistura de aventura, estalajadeiro, gigante e fera apaixonada, e mecânica de aterragem, com o mamute e o elemental das queimadas. Além disso, temos força primal, com uma remoção, destruidor de gemas, que é a remoção de artefatos e encantamentos, gigante, como uma remoção, lodo, para controlar o cemitério do oponente, esmagamento, tanto terreno quanto remoção, e brasilâmina, que é para ganhar o jogo. Aqui, a reserva, dois grandes círculos, contra decks mais agressivos, controle, vivian, também a mesma coisa, repreensão, contra mihronet, outro deck de criatura, quebra escudo, para atirar artefatos, guardil, contra deck de controle, agora aquele contra deck de laden, beleza? Vamos lá. Vamos lá. A mão é com uma curva legal, turno 2 a gente pode jogar um gigante, turno 3 a fera, é um gigante. A gente precisa... A gente precisa... A gente precisa... A gente tem algum artefato, que a gente tem destruído. Vamos ver que deck fez é com um de laden, né? Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.